O que sonhei Mesmo que a vida nunca venha a ser o que sonhei Mesmo que nunca eu consiga ser o que espero Eu só te peço pelo amor de Deus, não me abandones Em minha vida eu só sei dizer, sempre te quero Não me abandones pelo amor de Deus, minha querida A minha vida sem a tua vida vai me dar Dá-me com as mãos, que em troca eu te darei Esta fortuna vem dos namorados Um coração repleto de amor Para te amar, viu? Para te amar, viu? Para te amar Não me abandones pelo amor de Deus Minha querida A minha vida sem a tua vida vai me dar Dá-me com as mãos, que em troca eu te darei Esta fortuna vem dos namorados Um coração repleto de amor Para te amar, viu? Para te amar, viu? Para te amar, viu? Amém